Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu sou assim, viciadíssima, que eu amo, que é a lip balm. Quero contar tudo pra vocês sobre o Boquinha Cream, que é um lip balm que dá um efeito de preenchimento labial, que a gente ama, né? Então bora pro vídeo, deixa o like que me ajuda demais, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e compartilha esse vídeo aí com as suas amigas, com as suas irmãs, com quem você acha que vai gostar. Bora começar! Então hoje vamos falar sobre o Boquinha Cream, que é um lip balm em formato de bastão, que dá um efeito de preenchimento labial. Eu tô, inclusive, sem nada aqui nos lábios, porque daqui a pouco eu vou passar aqui junto com vocês, pra vocês verem esse efeito. Ele vem nessa embalagem super fofinha, ó. E abrindo, ele é em bastão, ó, que facilita bastante a aplicação. Ele é produzido com ingredientes naturais e ele também é cruelty free, tá? Então produzido sem nenhum tipo de crueldade animal. Esse daqui é um lip balm que promete deixar os lábios mais macios, sedosos, super hidratados, com uma refrescância também nos lábios. E o que é mais legal, promete deixar os lábios mais volumosos. O cheirinho dele é um cheirinho bem fresh, assim, bem refrescante, porque contém pepper mint na formulação, né? Então o cheiro traz essa refrescância mesmo. E ele é em color, tá? Então ele não deixa nenhuma cor nos lábios, mas ele deixa um aspecto bem hidratado, assim, nada muito melado também, tá? Só aspecto de lábio bem, bem hidratado. Bom, eu vou aplicar aqui o lip balm junto com vocês, pra vocês verem a diferença. Vou colocar uma fotinho também, de antes e depois, pra vocês verem como que ele hidrata os lábios, tá? Eu já tô usando há mais ou menos um mês e meio, dois meses, esse produto, tá? Pra eu poder vir aqui e contar tudo pra vocês o que eu achei. E vou aplicando aqui nos meus lábios e vou contando pra vocês um pouco sobre a composição desse produto também, como que ele é formulado. Ele desliza super fácil, assim, é uma delícia de aplicar. Ele, apesar de ser em bastão, ele não é um bastão duro ou seco. Ele é muito, muito cremoso, assim. Então você aplica e desliza bem, bem fácil, assim. E logo depois de aplicar, o lábio fica formigando, assim, um pouquinho. Você sente por alguns segundos esse formigamento. E é aí que você sente, assim, que realmente deixa os lábios mais volumosos. Pra você ver o resultado final mesmo dos lábios mais volumosos, é legal esperar aí em cinco minutinhos depois de aplicar, tá? Então daqui a pouco eu mostro pra vocês. E falando um pouquinho sobre a composição, né, do produto. Então, contém ácido hialurônico na forma, que vocês sabem, né? Um poderosíssimo hidratante que vai preenchendo, né, os espaços ali, a área mais ressecada da pele. É como se fosse um chão no deserto, assim, que tem aquelas rachaduras, sabe, que tá naquela secura. Então, aí a água vem e preenche esses espaços, né, deixando tudo mais uniforme. É isso que o ácido hialurônico faz no nosso lábio, né? Então deixa esse aspecto mais uniforme, bem hidratado, assim, e macio. Gente, dá uma sensação de lábio macio, assim, surreal. Na composição, contém também manteiga de karité, que possui propriedades antioxidantes, né, e hidratantes também. E a manteiga de karité é o ativo que vai fazer a hidratação oclusiva, né? O que que seria essa hidratação oclusiva? Isso quer dizer que além de hidratar, né, de repor a água ali no lábio, vai também criar uma espécie de proteção, né, uma película protetora, que vai impedir da hidratação sair dos lábios. Então se a gente só hidratar, logo essa água evapora, digamos assim. Então como um ativo, assim como a manteiga de karité, que tem esse poder de hidratação oclusiva, essa água, ela não evapora, ela não sai com tanta facilidade, porque contém essa barreira ali que impede a hidratação sair, sabe? Então vai permanecer mais hidratado por muito mais tempo. Contém também óleo essencial de hortelã-pimenta, o famoso peppermint, que é o que dá essa refrescância mesmo, maravilhosa, deliciosa. Eu amo essa refrescância, assim, que deixa nos lábios, e dá até um formigamento, assim, nos lábios por alguns segundos. E além disso, o óleo essencial hortelã-pimenta, ele também tem propriedades fitoterápicas. Então é excelente pra tratar, por exemplo, fadiga mental. Então é um óleo essencial que traz clareza mental, sabe? Clareza nos nossos pensamentos, faz a gente ter uma mente mais criativa, ajuda a gente a ter mais inspiração, sabe? O que é muito, muito legal. Eu amo óleos essenciais nas formulações, sabe? Que podem trazer esses benefícios fitoterápicos pra gente também. Ó, agora se passaram cinco minutos, vocês já conseguem ver o resultado na minha boca. Como vocês podem ver, não é um hidratante que fica super melado, assim, sabe? Aquele aspecto de gloss grudento, nem nada disso. Ele é super confortável, realmente dá só a sensação mesmo do lábio super hidratado e super macio. E ó, cinco minutos depois, você sente que ele dá um leve volume nos lábios, assim. Esse efeito mesmo que eu falei pra vocês de preenchimento labial. Pera, deixa eu tirar o zoom aqui. Gente, surreal. Eu tô, assim, viciadíssima. Tô usando o tempo inteiro. Você pode usar quando você sentir necessidade, tá? Uso diário. E vocês conseguem ver nitidamente a diferença, como os lábios ficam com essa cara, esse ar de super hidratado, assim, saudável, sabe? Vou deixar aqui uma foto de antes e depois da primeira aplicação. Então, primeira aplicação, você já sente essa diferença, tá? Olha como os meus lábios estavam super ressecados, assim. E na primeira passada, já ficou, assim, com um aspecto muito mais hidratado, assim. Com um vício bonito também, super macio, assim, sabe? E também com esse leve volume, assim, que dá esse efeito de preenchimento labial, que eu, particularmente, amo demais. E, gente, eu tô viciada real, oficial, nesse produto. Quem me segue lá no Instagram, já sabe, porque já me viu. Eu tô usando direto, mesmo, todos os dias. Ele é de uso diário, né? Então, você pode usar aí quando você sentir necessidade. Eles só indicam que seja utilizado por pessoas maiores de 13 anos, tá? Então, em crianças, não é legal que você utilize esse produto. E aí, não tem nenhuma contraindicação. Você pode usar sempre que você vê necessidade, diariamente, quantas vezes você achar necessário mesmo. Mas eu aplico, geralmente, de manhã, né? Quando eu acordo e antes de dormir, pra mim, já é o suficiente, tá? Eu vou deixar aqui no box de descrição o link oficial do Bloquinha Cream, tá? Pra vocês conseguirem ir lá, ver mais informações, pra vocês conseguirem adquirir também, se vocês quiserem, esse lip balm, que, na minha opinião, vale cada centavo. Vocês vão amar também, se vocês testarem. Se você comprar, me conta depois. Vai lá no Instagram e me conta o que você achou. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu vou deixar o meu cupom de desconto aqui também, tá? Que eu consegui um cupom pra vocês. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, que ajuda demais o canal a crescer. Se inscreve no canal também, se você ainda não for inscrito. E compartilha esse vídeo aí com quem você acha que vai gostar, tá bom? Um super beijo. Com a minha boca super hidratada aqui. Maravilhosa. E até o próximo vídeo. Tchau. E aí Tchau. 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 Tchau.